Fala Alfredo, fala Géssica, beleza? Tudo bem com vocês? Mais uma aula sobre fisiologia animal. Dessa vez vamos trabalhar o sistema circulatório, desenvolver um dos assuntos mais importantes para os vestibulares. Beleza? Roda essa vinheta! É isso aí galera, vamos trabalhar esse assunto que é maravilhoso, o sistema circulatório. E o que é o sistema circulatório? Qual é a função dele? Uma das principais funções dele, que eu tenho certeza que vocês sabem, é transportar os nutrientes, transportar as substâncias dentro do organismo. Tudo aquilo que vai ser utilizado pelo organismo, como aquilo que foi produto de metabolismo, circula no sangue. Então lá no sangue tem o que presta e o que não presta, beleza? Cabezas e estruturas reter o que presta e o sistema excretor eliminar o que não presta, beleza? Show de bola! Além disso, ele é o responsável também pela manutenção da pressão interna. Pense comigo, a pressão atmosférica te empurra para dentro. O sangue meio que segura isso de dentro para fora. Show? Quais são os componentes do sistema circulatório? Sangue, vasos sanguíneos e o coração. Quanto ao sangue, você deve lembrar que é um tipo de tecido conjuntivo, caracterizado por ter uma matriz extracelular fluida, lembra? E a gente divide ele em plasma e elementos figurados. Ou plasma, água, sais minerais, glicídios, lipídios, proteínas, tudo aquilo que não é célula. Enquanto que as células são miseramente figuradas. A gente estudou isso lá no tecido sanguíneo. Não é meu objetivo trabalhar isso aqui hoje, beleza? Para o sistema circulatório, a gente classifica o sangue arterial e venoso. Arterial que circula nas artérias e veia, circula nas... Nada a ver. Não fala isso não, viu? Não faz isso não. Arterial nada mais é do que o sangue rico em oxigênio. Enquanto que o venenoso, o venenoso, ele é rico em quê? Rico em CO2. Beleza isso? Tranquilo? Então não esquece disso. Arterial, não é porque ele é arterial que circula nas artérias, ou venoso circula na veia. Arterial rico em O2 e venoso rico em CO2. Quanto aos vasos sanguíneos, a gente tem basicamente dois vasos importantíssimos, que são as artérias e as veias. Só que olha o que acontece. Esses vasos, seja artéria ou veia, eles vão ter algumas camadas de tecidos que o envolvem. Beleza? Quais são as camadas de tecido? Túnica adventícia, adventista não, adventícia, túnica médica e interna. Essa interna também é chamada de endotélio. E cada uma delas formadas por tecidos diferentes. Tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido arterial. Beleza isso? Quando a gente vai se afastando do coração, o sangue sai do coração por uma artéria. Então imagina aqui, o sangue está vindo lá do coração por uma artéria e aí ele vai fluindo aqui. Quanto mais distante do coração esse sangue vai se afastando, menor a pressão. Porque quando ele sai do coração, ele sai com alta pressão. Então para manter essa pressão, o que a gente faz? O que a gente faz? Ramifica. Então as ramificações das artérias, a gente chama de que? Arteriores. Só que olha só, viu, viu? A arteria é a ramificação da artéria. Qual é a característica da artéria? Primeiro ela é mais calibrosa, ela é grossa. Para para pensar, o sangue está saindo do coração, sai com alta pressão. Então eu tenho que suportar essa alta pressão. Show? A artéria suporta a alta pressão. Outra característica dela, não tem válvula. Não tem válvula. A maior parte do sangue que sai do coração vai para baixo. Para baixo todo o sangue ajuda. Deu que eu entendi a batada? Então ele vai embora. Vai para baixo. Então não precisa de ninguém para conter ou ajudar ele a descer. E o Biuí, para subir para a cabeça, a pressão que o coração faz, a força que ele faz, joga para cima suficientemente. Beleza? Agora, quando ele chega e se ramifica a nível de capilares, capilares são vasos bem fininhos que permitem as trocas de nutrientes. O capilar praticamente só tem a túnica interna, uma única camada de células bem fininha. E qual é o objetivo? Permitir que as substâncias, os nutrientes, o oxigênio, atravessa esse vaso e ele vai para onde? Para o tecido adjacente. Realizei as trocas, nutri, deixei o oxigênio, deixei tudo que importa. Depois, começa a retornar aqui os produtos metabólicos, as toxinas, aquilo que o organismo não quer mais, as excretas, retornou. No que retorna, esse cara aqui, se funde, formando quem? As vêmulas que se fundem, formando quem? As veias. Então, as veias vêm aqui, recolhendo o sangue dos capilares e faz com que ele volte lá para o coração. Beleza? É isso? Tranquilo? E qual é a característica da veia? Primeiro que a veia é mais fina. Se ela é mais fina e está bem longe do coração, no caso, o sangue está voltando pela veia para o coração, ela vai ter uma pressão arterial menor. Bilbil, e aí? O sangue aqui vai ter que subir. Alguém vai ter que ajudar nessa subida. De fato, o coração, quando bombeia o sangue para fora, ele joga para fora esse sangue e o sangue desce. O que ele empurra para baixo, o que baixo empurra para cima. Só que aí existem as válvulas, aqui dentro, que impedem o refluxo. A válvula, quando o sangue empurra para cima, ela abre. Mas, na hora que a pressão diminui, ela fecha aqui. Deu que tenha parada? Então, ela permite que o sangue suba, mas não permite que ele desça. Isso já foi questão do próprio Enem. Como? Tinha lá o bracinho assim, o sangue na veia que está vindo da periferia para o coração. Então, ele está vindo assim. Se eu bloquear aqui um vaso, pegar meu dedão e deslizar ele para cá, eu estou deslizando, empurrando o sangue a favor, no sentido do sangue normal na veia. Só que eu obstruí, sequei o vaso. Faça isso aí em você. Se eu fizer isso aqui, seca o vaso. Quando você soltar, enche de novo. E se eu fizer o contrário? Botar o dedão aqui e fizer assim. Você vai ver que ele não esvazia. Porque a válvula não deixa. Perfeito? Então, as válvulas auxiliam no retorno venoso. Além disso, a contração da musculatura esquelética vai apertando a veia. Como ele não vai para baixo, só sobe. Então, garante a subida do sangue aí, pela veia. Perfeito? Agora a gente vai falar do coração. O coração é a bomba, né? É uma bomba que ejeta o sangue para fora. E aí a gente tem alguns tipos de coração. Por exemplo, aqui a gente vai ver o coração do peixe. Olha lá. O coração do peixinho. O peixe. Quem dera a ser um peixe. Muito lindo. Muito lindo. O do peixe, ele só tem o quê? Duas cavidades. Ué, estou vendo quatro. Calma. Essa primeira dilataçãozinha aqui, ó. Ela é chamada de seio. Seio. O quê? Deus te abençoe. Seio atrial. É uma dilatação do vaso que vai chegar no átrio do peixinho. Aqui, ó. Átrio. Aqui a gente vai ter... A gente não, ele, né? O ventrio. Hã? Ventrico. E aqui o seio. Seio. Ventricular. Ventricular. Foi ou não? Seio. Ventricular. Observe que o sangue que sai do coração vai direto para a brânquia. Lá na brânquia, você sabe que ocorre a troca gasosa. Ele deixa quem? CO2. E recolhe quem? O O2. Esse O2 vai para todo o corpo. Deixa aqui. Recolhe o quê aqui? CO2. Então, o sangue que passa pelo coração do peixe é um sangue arterial ou venoso? Muito bem. É um sangue o quê? Venoso. Foi ou não? Sangue venoso. Show? Agora, esse carinha aqui, ó. Perfeito. Quando a gente fala do peixe, a evolução do peixe é o quê? O anfíbio. O anfíbio. Agora, ele vai ter, ó, três cavidades. Beleza? Quais são as três cavidades? Ó. Dois átrios. Um átrio esquerdo. E um átrio o quê? Direito. E um ventríloco só. Beleza? Esquerdo. Meu lado esquerdo. Meu lado direito. Então, você está vendo de frente. Beleza? O sangue que sai daqui, ó, veio lá do pulmão, rico em oxigênio. E o sangue que sai daqui, veio do corpo, rico em CO2. Como só tem um ventrículo, observe que vai ocorrer mistura de sangue. Beleza? Misturou sangue arterial com sangue venoso. Isso é importante você saber. Por quê? Como tem a mistura de sangue aí, a eficiência no fornecimento de sangue oxigenado para o corpo diminui. Beleza? Da mesma forma, aqui, ó. O átrio esquerdo, átrio direito e um ventrículo só. Quem é esse cara? Esse cara aqui é o réptil. Não. Crocodiliano. Réptil não-crocodiliano. O réptil não-crocodiliano, quando também ocorre aqui, ó, passagem do sangue daqui para cá, ó. E daqui para cá, ó. E o biu, você não vai dar o nome das estruturas, não? Eu vou trabalhar o nome das estruturas todo no nosso. Beleza? Para falar de uma vez só. Misturou sangue. Só que observe que eu estou começando a separar esse ventríloco, para justamente evitar essa mistura. E isso aqui é o que a gente chama de septo de sabatier. Beleza? Septo de sabatier. Começa a separar o ventrícola. E ele se separa completamente no réptil crocodiliano. O réptil crocodiliano. De quem conhece sempre o réptil crocodiliano? Crocodilo. Outro. Crocodila. Outro. Filhote crocodilo. Não. Jacaré. Todos os oligatórios. E quem não é crocodiliano? Cobra, jacaré. Fecha a cor. Cobra, tartaruga. Jacaré não. Foi? Agora aqui a gente separa completamente, ó. Átrio esquerdo. Ventríloco esquerdo. Átrio direito. Ventríloco direito. Foi ou não? Observe que o sangue que cai aqui não mistura com o sangue que cai aqui. Mas na hora que ele sai por aqui, ó, vai haver mistura de sangue aqui. Então ainda assim ocorre mistura. Por mais que eu tenha separado o ventrículo, ocorre uma mistura na saída do coração. E o nome desse negocinho aqui, porque em biologia tudo tem nome, é chamado de foramen de, ó o nome, panizza. Beleza? Panizza. É que nem você fala pizza. Pizza, pizza. Né? Show de bola? Então essa é a ideia. Biubiu. Biubiu. E o nosso? Aí o nosso a gente vai ver os nomes de todo mundo. Valeu. Vamos começar aqui saindo do pulmão. O sangue que sai do pulmão, ele sai rico em oxigênio. Ele sai por onde? Ele volta, né? O coração vem, o sangue vem, vem pro coração por veia. Então é uma veia pulmonar. Beleza? Veia pulmonar. A veia pulmonar vai cair aonde? No átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ele vai pra onde? Pro ventrílo esquerdo. Só que ele passa por uma válvulazinha aqui, ó. Chamada de válvula. Bicúspide. Também chamada de mitral. Porque ela tem duas membranazinhas e parece o chapéu do papo. Aquela mitra. Beleza? O chapéu do papo. Quando ele sai do ventrículo esquerdo, ele sai pra todo o corpo pela artéria aorta. A artéria aorta leva sangue oxigenado pra todo o corpo. Então, ó. Lá no corpo ele deixa o quê? O2 e recolhe o quê? Muito bem. Se roda um oito. Foi ou não? Beleza? Esse sangue que volta do corpo, ele volta por uma veia. Qual veia? Cava. Veia cava inferior, que traz das pernas. E veia cava superior, que traz da cabeça. Perfeito? Chega aqui, ó. Cai no átrio direito. Do átrio direito, ele vai para o ventrículo direito. Só que, novamente, passa por uma válvulazinha aqui, ó. Chamada de válvula tricúspide. Beleza? Válvula tricúspide. Agora eu tenho três membranas. Beleza? É isso? Válvula tricúspide. Show de bola. Essa válvula tricúspide tem três membranasinhas, mas que imperem o retorno do sangue. Assim como a bicúspide. Ah, Bibi, então calma aí. O coração, quando se contrai, que a gente chama de sístole atrial, joga o sangue pra baixo. A válvula abre, o sangue vai pro ventrículo. Perfeito. Quando o ventrículo se contrai, a válvula fecha, impedindo que o sangue volte pro ar. Caso tenha um probleminha nessa válvula, o sangue retorne pro átrio, a gente chama de sopro carrego. Beleza? Aí esse sangue sai do ventrículo direito e vai para o pulmão por uma artéria pulmonar. Beleza? E lá no pulmão, ele deixa o quê? CO2. O nome dessa troca é chamado de hematose. Lembrando que saindo da artéria aorta, existem ramos que levam pro braço direito, braço esquerdo, cabeça. E tem dois ramozinhos que saem, são chamados de artérias coronarianas, que vão irrigar o coração. Beleza? Agora eu quero que você olhe comigo. Vem comigo. O sangue que sai do pulmão, sai rico em oxigênio pela veia pulmonar, cai no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, passa pela válvula bicúspide, cai no ventrículo esquerdo, sai pela artéria aorta até o corpo. Não é assim? Cheio de oxigênio. E quando ele volta, ele volta pela veia cava, rica em CO2, cai no átrio direito, passa pela válvula tricúspide, chegando no ventrículo direito, saindo pela artéria pulmonar até o pulmão, rico em CO2. Pra você não esquecer mais nunca isso, mais nunca. Olha pra cá. Do lado esquerdo do coração, passou o sangue rico em quê? Oxigênio. Por isso que eu pintei de vermelho. Do lado direito do coração, passou o sangue rico em quê? CO2. Por isso que eu pintei de azul. Menino, não adiantou de nada, eu vou esquecer de merder. Calma, olha que coisa linda. Parta o corpo no meio. Olha aqui, olha que coisa linda. Olha isso, olha isso. Nossa, bilbinho. Olha ali. Que isso? Do lado esquerdo do corpo é sangue rico em O2, do lado direito é rico em Zéu. Nada a ver. É do coração. Só que você corta o nome corpo desse lado aqui do coração, oxigênio. Por isso que o nome é corpo. Porque senão seria a mesa, a cadeira, como... Não? Pra gente finalizar, galera. A gente tem a classificação da circulação em três níveis. Ela pode ser aberta ou fechada. Fechada aberta é quando o sangue circula no vaso, sai do vaso, vai direto para o tecido e depois retorna para o vaso. E fechada quando é tudo dentro do vaso, como a nossa. Todos esses carinhas aqui, tudo fechado. Beleza? Outra, ela pode ser simples ou dupla. Simples quando apenas um tipo de sangue passa pelo coração, só o sangue até venoso. Dupla quando dois tipos de sangue passam pelo coração. E ela pode ser completa ou incompleta. Completa quando não mistura a sangue, não misturou, não misturou. E incompleta quando mistura o sangue. Vamos classificar? Então, olha aqui. A do peixe, ela é simples, porque só passa um tipo de sangue pelo coração. Ela é fechada porque circula sempre dentro do vaso. E ela é completa porque não tem mistura de sangue. No caso dos anfíbios, ela é dupla, porque dois tipos de sangue passam pelo coração. Ela é fechada porque todos os vertebrados são fechados. E ela é incompleta porque misturou sangue arterial e venoso. No caso dos répteis não crocodilianos, ela é dupla, porque dois tipos de sangue passam pelo coração. Fechada porque todos os vertebrados são fechados. E ela é incompleta porque misturou sangue arterial com sangue venoso. No réptil crocodiliano, ela é dupla, fechada e incompleta. Beleza? E no nosso caso, ela vai ser o quê? Dupla, fechada e completa. Lembrando que as aves também são assim. A diferença do nosso coração para o da ave é que o nosso, a arterial horta curva para a esquerda e o da ave curva para a direita. Somente isso. Gostou? Fluiu? Foi tranquilo? Tenho certeza que a gente desenvolveu muito. Agora é contigo. Corre para o material, trabalha essas questões e decora, vai explodir de conhecimento. Tamo junto e até a próxima. Eu sei que é o print. Por hoje é um K, é um B, é um Ossi. Cabo, Ossi. Dá o print aí.